E aí pessoal do CEPREM, tudo bem? Aqui é o Matheus, primeiro colocado no UAP 2023. Dia 3 e 4 de setembro vai ter o Alon do Bizu. O Alon do Bizu vão ser dois dias cheios, o Alon do Bizu pra esfassex. É dia 3 e 4 de setembro. Esse Alon do Bizu são dois dias cheios de dicas e revisões pra prova. É uma reta final, é muito importante a revisão, certo? Eu não dei tanta atenção na revisão nos outros anos e no ano que eu dei atenção especial pra revisão eu logrei êxito, então a revisão é uma coisa muito importante que vai ativar aquele conhecimento que tá escondido, que tá guardado e que vocês têm. Só precisa que ele possa estar pronto pro uso na hora da prova. Então dia 3 e 4 de setembro, convido vocês, eu fiz o Alon do Bizu, recomendo vocês também fazerem. Forte abraço e até mais!